Uma carreta ficou sem combustível e interditou o tráfego de veículos no Morro dos Imbros em Bombinhas. Ainda ao descer do veículo, o motorista teria lesionado o pé. O departamento de trânsito do município auxilia o trânsito e os responsáveis pelo veículo que estava carregado de ferro trabalham para a remoção do caminhão.